Olá, meu nome é Caetano Lupo e hoje eu vou recitar um pequeno trecho da Clarice Lispector para você. Espero que goste. Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender, do modo como eu falo, é um dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha como ter loucura sem ser doida. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Quero entender um pouco, não demais, mas pelo menos entender que não entendo. E aí, gostou do trecho de hoje? Caso tenha gostado, deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva em nosso canal, pois isso é muito importante para o nosso trabalho e para a literatura de modo geral. Desde já, gostaria muito de agradecer a sua audiência. E é isso.